Quer crescer o seu canal no YouTube sem precisar aparecer? Escuta o que esse cara tem pra te falar. Tá no primeiro link da descrição e no QR Code aí na tela. Vamos lá. Forasteiro Tibiano. Ninja. Antes de ir embora, eu tenho uma menina maneira. Porém, eu sempre fico querendo outras mina. Namorar outras. Você é moleque, você tem quantos anos? Forasteiro Tibiano. Vamos lá. Namorar outras. Ficar com outras. O que eu devo fazer? É o que você quiser, caramba. Me forçar a ficar no relacionamento porque é o melhor caminho. Da onde... Olha, eu quero que você... Quando a gente escuta o que a gente tá falando... Quando a gente escuta o que a gente tá falando, fica mais claro. Agora sou eu falando pra você. Olha as coisas que você tá falando. Ninja. Eu tenho uma menina maneira. Certo. Porém, eu sempre fico querendo outras. Namorar outras. Ficar com outras. Primeiro lugar, muito obrigado. E meus parabéns pela sinceridade. Pelo compromisso com a verdade. Pelo compromisso com a verdade e pela coragem de se expor normal assim. Isso é zica. Isso é atitude de malandro. Zica. Foda. Parabéns. Que Deus te abençoe por ter coragem de ser verdadeiro. Eu sempre fico querendo outras. Namorar outras. Namorar outras. Ficar com outras. Forasteiro Tibiano, o que você acha que eu e Douglas e Egas devam fazer? Me forçar a ficar no relacionamento porque é o melhor caminho. Presta atenção na frase. Aonde que qualquer coisa forçado é legal? Ó. Aí você já disse. Me forçar fica. Você não quer tá. Aí o cara quer forçado. Aonde que qualquer coisa forçado é legal? Me explica. Então você já tem aí a resposta. E você falou. A ficar no relacionamento porque é o melhor caminho. Quem falou? Aonde é o melhor caminho? Aonde que tá escrito? Melhor caminho, melhor caminho, melhor caminho. Aonde? Aonde? É você que faz o caminho. É você que faz. Onde que é melhor? O que é melhor pra um não é pro outro. O que é melhor pra esse não é pra esse. Então qual que tá certo e qual que tá errado. Porra, mano. Não viaja. Não existe essa merda. É o melhor barato? Se é o que você quer. Aí fica o melhor. Muito obrigado por chegar no sub. Chattinger 7, meu truta. Muito obrigado, Jones SZ. E vamos lá. Eu devo fazer a minha vontade de viver solteiro e pagar o preço por talvez perder uma mina foda. Vou te dar as duas opções que você me perguntou. Eu devo ficar forçado num relacionamento ou fazer minha vontade? Então vamos lá. Eu devo ficar forçado ou eu devo fazer a vontade de ser feliz? Porra, cara. Capitou? Vai ser feliz, mano. É uma puta de uma mancada com a mina. Ah, é uma mina maneira. Mas você não tá pronto. Então, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você gostaria que ela fizesse tudo isso que você tá contando pra mim com você? É só se colocar no lugar da outra pessoa. A resposta tem que ser bateu. Claro, sem problema. Tranquilo. Tudo igual. Capitou? Não faça pro outro. Essa é a lei mais básica e mais importante do planeta. O que não faça pro outro. O que você não quer que façam pra você. Você quer que alguém esteja com você porque é forçado? Está forçado porque você é um cara maneiro? Ou você quer que alguém esteja com você porque alguém tá afim de estar com você? E se você tá com a pessoa forçada que tá com você, você quer que essa pessoa que esteja lá forçada com você, esteja pensando em sair com Deus e o mundo e ficar com toda a outra galera enquanto tá com você no relacionamento? É legal? Você pode fazer como todos os homens e como a gente fez a vida inteira. Foi assim que eu fui criado e os homens do Brasil inteiro. viver assim, no relacionamento, querendo sair com Deus e o mundo e saindo com Deus e o mundo e estando no barato forçado. Você quer ser igual a todo mundo que fazia tudo errado? Eu não tô falando, deixa eu até corrigir, eu não tô fazendo nem tudo errado, mas assim, hoje eu descobri uma vida que eu falei, nos ensinaram tudo errado. Eu tô vendo que viver o barato é totalmente diferente. Então é isso, é só você colocar a parada assim. É isso que você quer pra sua vida? Você já sabe onde vai dar.